Em Rolim de Moura, na manhã desta sexta-feira, dia 4, mais um acidente de trânsito foi registrado envolvendo duas motocicletas, uma Honda Bros e um mototaxista. De acordo com as informações, os dois motociclistas seguiam pela Avenida Fortaleza. Porém, o condutor da Honda Bros 150 sinalizou que iria adentrar na Rua Barão de Melgás, sentido Avenida 25 de Agosto. Mas de imediato, resolveu adentrar na Rua Barão de Melgás, sentido ao cemitério. O mototaxista, que seguia logo atrás com um passageiro, não conseguiu desviar e acabou colidindo. Com impacto, ambos caíram no chão. O corpo de bombeiros foi acionado e compareceu ao local e prestou atendimentos de primeiros socorros. Segundo os militares, apenas o passageiro sofreu algumas escoriações pelo corpo e foi encaminhado para o hospital municipal.